Oi mãe, tudo bem com você? Mãe, olha as minhas orquídeas. Agora tá um solzinho bem forte. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, que linda que tá. Elas tão... Tem umas que tá um pouquinho judiadinha, que caiu por aqui, ó. Tá vendo? As falenops, eu andei passando o enxofre e agora elas tão dando uma recuperada boa, ó. Olha essa daí lá em cima, eu esqueci o nome. A mãe vai saber qual que é. Tá cheio, lotado. Tô com duas bandas abertas. Essa daqui é a minha mais nova aquisição, que, ai meu Deus, eu sou apaixonada pelas bandas. Ó, tá tudo lindo. Esse ano essa daqui não me deu flor. Eu acredito que era pra ela tá dando flor agora, mas não me deu. Eu acho que não vai... Vai dar flor não. Ó como que elas estão. Mas eu andei trocando. Ó, aqui ela tá com um botão, essa vanda, que vai abrir também. E tem uma outra lá que também vai. Essa daqui que a mãe me deu, ó. A mãe, ó, essa daqui... Eu esqueci o nome, a mãe vai saber. Ela tá amarela. Eu mudei ela, fiz tudo. Não sei porque ela tá desse jeito. Mas vamos ver. Essa daqui a mãe também me deu. Mãe, ela tá cheia de botãozinho pra abrir. Ó. Estou feliz. Vamos ver. Tem ali atrás lindo também. Deixa eu mostrar mais alguma. Ó, eu acho que... Essa branca aqui, caneluda, que a mãe me deu, ó. Ela não deu flor também não. Abortou. Não sei porquê. E ela é tão generosa. E senão ela não deu. Voltei a cuidar delas. Vamos ver se elas vão. Essa daqui também é murchinha. Ó, não sei porquê. Tô cuidando. Coloquei até um pouquinho de esfagno ali. Não sei se é por causa da floração. Eu passei enxofre nela. Acho que com... Com... Fuga essas coisas não tá, não. Se tinha, matou. Mas olha essa aqui, que linda. Olha aqui. E essa daqui também, ó. Maravilhoso. Tchau. Obrigado.